Temos novidades em uma das nossas fast fashion mais queridinhas, minhas amigas. Tá rolando coleção especial da Manu Gavassi com a C&A. O nome da coleção é Muito Eu, Muitas Manus. Essa coleção tá muito com a pegada da Manu Gavassi, uma coleção muito descolada, com muitas cores. Tem uma pegada muito fashionista, uma pegada com muitas tendências. E a coleção, ela é separada em quatro categorias. A primeira delas é a Tamborzinho, onde a descrição é pra quem curte um agito, coreografia no espelho e a inimiga do fim. Um toque de preto e branco e muito brilho pra você brilhar e arrasar. O estilo fada sensata, bons conselhos, plenitude zen, tie-dye e versão mais sábia da Manu, aposta nas tendências que estão bombando. Na Mastreta, 50% quarto branco, 50% papo reto e 100% atitude. Equilíbrio que garante uma produção cheia de impacto. E por último, nós temos A Garota Certa. Toda divertida e espontânea, leve como a vida deve ser. Toques de cor e um sorriso no rosto pra completar a produção com o melhor de todos os acessórios. Amei a coleção com a Manu Gavassi. Adoro o estilo dela. Eu acho que é um estilo muito, muito, muito fashionista, como eu já falei. E ela lança tendências, minha gente. Então, com certeza, é uma coleção que eu não podia deixar de mostrar aqui algumas peças que eu gostei pra vocês. Eu não sei dizer pra vocês qual foi a divisão da coleção que eu mais curti. Em todas as divisões, né? Tamborzinho, Fada Sensata, Garota Certa, Na Mastreta, todas têm peças que eu adoro. Cada uma tem um estilo, assim, mas todas têm uma pegada parecida. Então, você consegue combinar, assim, peças, sabe? De uma e de outra. Eu achei bem legal, inclusive, fazer essa divisão. Ficou bem diferente e ficou bem com a originalidade da Manu Gavassi. Um pequeno detalhe que eu senti falta em algumas peças dessa coleção, que foi a descrição da peça com mais detalhes. Tipo de tecido, qual é a divisão ali do tecido, quanto de poliéster, quanto de elastano. Algumas tem, mas em algumas ficou faltando, sabe? Ser mais específico em relação ao tecido. Ainda assim, eu vou mostrar agora pra vocês as peças que eu mais curti, que achei mais interessantes e mais diferentes também. Ó, mas antes da gente pular, já avalia o vídeo, tá bom? Deixa seu likezinho e não esquece de deixar depois nos comentários qual foi a peça que você mais gostou e o que você achou dessa coleção da C&A com a Manu Gavassi. Vamos começar pelos acessórios. Acessórios. O acessório me chamou a atenção, essa presilha de coração. Achei ela super fofa, com um toque romântico e ao mesmo tempo fashionista. O valor dela era R$ 25,99 e achei o preço bem razoável, gente. Acho que de toda a coleção, todos os preços estavam bem ok. Amei esse colar com esses pingentes com o tema fundo do mar. Gostei muito deles serem coloridinhos porque acho que dá um toque, né? Dá um tchan na peça, fica super bonito. O valor dele R$ 29,99, como vocês podem ver, ele é um colar em metal. Esse próximo colar que eu vou mostrar também, curti bastante, no mesmo estilo, com pingentes penduradinhos. Ele tá super fofo, tá um pouquinho mais discreto que aquele outro, mas ainda assim são modelos parecidos, mas que tem algum toque ali diferente. Esse tava R$ 35,99 e esse já é um colar em metal folhado a ouro. Achei ele super bonito também, a nossa busca continua, minha amiga. Nossa próxima, nosso próximo achado aqui em acessórios, vocês vão ver agora, neste exato momento, que é uma presilha, gente. Esse daqui, presilha, tic-tac, sabe? Só que ele é todo de estrada, só achei super fofo. Acho que dá um toque muito bacana e ele é daquele maiorzão, tá vendo? Achei super bonito, gente. Me chamou muita atenção. O valor dele R$ 25,99, por mais que não seja uma coisa assim que seja o meu estilo, sabe? Eu acho super bonito, gente. Que moda é isso? Por mais que não seja o nosso estilo, não impede da gente apreciar. Essa argola em strassi também achei super bonita e a foto dela, só da argola, eu achei assim, sabe? Ah, legal, bonitinha. Mas quando eu vi ela na orelha, eu vi que ela super chamava a atenção, dava um toque bem legal e curti bastante. O valor dela R$ 29,99. Bolsa, essa daqui me chamou muita atenção, porque ela tem totalmente essa pegada, assim, combinando com os acessórios anteriores de strassi, essa coisa mais noite. Achei ela bem legal, achei ela diferente. E é aquela coisa, por mais que não seja exatamente o meu estilo, não me impede de apreciar. O valor dela R$ 89,99. E essa bolsa é aquela bolsa, assim, mais pra noite, né, gente? Não é aquela bolsa que a gente vai usar no dia a dia, mas eu acho que pra noite, né? Pra um happy hour fica super bonito. E ela é aquele modelo lateral, você pode tirar corrente também, bem legal. Que bom, vamos lá. Nossa primeira peça de roupa, que me chamou bastante atenção nessa coleção da Manu, foi esse vestido, né? Um vestido em poá. Ele tem a manga longa, uma cor off-white com as bolinhas pretas. Achei ele super fofo, super bonito. Com esse coturno, então, ficou puro estilo. Nas costas, ele é bem decotado, né? E tem essas tirinhas. E esse tipo de vestido, você tem que colocar com aquele sutiã invisível. Porque qualquer sutiã que você colocar ali com ele, provavelmente vai aparecer o sutiã atrás. O valor dele é R$99,90. Ele vai do tamanho PP ao tamanho GG. Aqui na descrição do produto, fala que ele é um vestido em malha leve. Ele tem elástico na cintura, como tá com cinto na foto, não dá pra gente ver. Mas na descrição fala que ele tem elástico na cintura. Ele também tem elástico embutido no punho, por isso que dá esse volume, né? Essa manga mais volumosa. E claro que não poderia faltar também, né? Esse coturno, que tá super bonito. E combinou demais com esse vestido, né? Foi o toque fashion. Acho que ele sem o coturno ficaria um vestido, assim, mais simples, né? Mas com o coturno ficou super legal. Esse coturno tá R$169,99. Ele vai do tamanho 34 ao tamanho 39, né, gente? Tá bonito demais, né? Aquela peça, assim, realmente fashionista. A combinação que eu simplesmente amei foi a combinação dessa calça jogger com essa blusa basiquinha. Mas principalmente a combinação de cores, assim, me chamou a atenção de uma forma que eu fiquei apaixonada. A combinação do vermelho com rosa fica realmente uma combinação bem bonita, né, gente? Vamos lá aos detalhes dessa calça, que tá super bonita. Parece ser muito confortável, inclusive, gente. Ela tá custando R$99,00. Ela vai do tamanho 36 ao tamanho 46. Senti falta de ter mais alguma especificação do tecido da calça, sabe? Acho que ficou muito vago ali. Mas ainda assim é uma calça que eu gostaria de experimentar, sabe? Ver como que ela ia ficar. Com certeza eu faria várias combinações lindas com ela, porque ela tá super legal. A cor tá muito bonita. E a blusa, é, eu também gostei e já trouxe logo pra mostrar pra vocês. Ela é um modelo super basiquinho. Ela é canelada, tá custando R$39,99. Também é aquele tipo de peça, assim, que você vai fazer várias combinações. É basiquinha, mas uma blusa basiquinha, uma peça basiquinha tem o seu poder, né, gente? E, assim, combinação infinita. Com certeza é uma peça que você tem no armário e você usa demais. E essa calça branca eu também curti demais e trouxe aqui mais detalhes dela pra vocês. Ela é um modelo que se chama Mom Jogger, que é aquele modelo de calça Mom jeans, que é a cintura alta. E ela tem esse modelo jogger mais esportivo, né, mais solto na perna. Tem o elástico ali na panturrilha. É, e ela traz esse ar realmente de uma peça bem confortável. Amei ela, adoraria tê-la no meu guarda-roupa. O valor dela é R$109,99, gente. Quase que errei o valor. E ela vai do R$34 ao R$46. O tecido dela é sarja. Uma coisa que eu senti falta nessa coleção da Manu foi ver mais fotos da Manu usando as peças da coleção dela, gente. Isso eu senti falta de verdade. É, mas assim, ok, né, dá pra gente ter uma noção. É, esse vestido é aquele vestido modelo Sleep Dress. E esse vestido já teve muito na moda há alguns anos atrás. E agora, provavelmente, ele tá aí voltando, porque a Manu lança muitas tendências, né. E é um modelo que com certeza divide opiniões, isso sem dúvida. Mas tá aí uma opção pra quem curte, né. Ele tem um corte mais reto. É, enfim, é o tipo de vestido que eu inclusive indico a você. É, dá uma experimentada antes, sabe, pra ver como você vai se sentir. O valor dele é R$169,99. Acredito que seja a peça, uma das peças mais caras da coleção da Manu. Essa blusa, eu simplesmente fiquei apaixonada, gente. É, tendência de blusa ombro a ombro. Tendência de manga bufante. É uma peça super bonita, assim, bem jovial. Fica super bonito com calça de cintura alta. Shortinho de cintura alta, com jeans. É uma peça que realmente tá, assim, chamando a atenção. Eu acho que vai ser uma das primeiras a esgotar no site. O valor dela é R$99. Ela vai do tamanho PP ao tamanho GG. Manga longa, tem elástico ali no punho. Parece ser bem confortável, inclusive. E pra combinar com essa blusa, gente, eu trouxe essa calça Mamu Jeans que eu achei super legal também. Eu já tenho uma queda por calça Mamu Jeans e essa daqui com certeza não podia ficar de fora, né. Acho que a lavagem do jeans dela tá super bonita, tá. Aquele tipo de jeans que combina com praticamente tudo, sabe. Aquele jeans basicão mesmo pra você bater. O valor dela tá muito bom, R$89. Ela vai do tamanho 34 ao tamanho 46. Acho que é uma ótima opção, assim, de peça pra você ter no armário, sabe. E ser aquela peça versátil mesmo. Amei esse tênis, gente. Achei ele super bonito. A combinação de cores também. Achei bem, assim, legal, sabe. Ter uma combinação de cores que chama atenção, mas não fica aquela coisa, assim, muito escandalosa, né. Claro que isso aí depende do gosto. Mas tá super bonito mesmo. E, inclusive, é um tênis, assim, que dá pra você fazer várias combinações, né. Claro, num estilo, assim, mais esporte. Como vocês viram, o valor dele é R$189,90. Ele vai do tamanho 34 ao tamanho 39. E me chamou a atenção. Achei ele realmente uma peça, assim, que vale a pena se olhar com olhos, assim, mais atentos. É, t-shirt, gente. T-shirt é bem legal, né. E tem algumas que eu gostei muito nessa coleção da Manu Gavassi. Essa daqui é uma. Achei super fofa, branquinha. Você consegue combinar com várias outras peças. Basiquinha. Ela tem, é, uma modelagem, assim, mais soltinha. Valor super acessível R$29,99. Tem do tamanho PP ao tamanho GG. Aquele tipo de peça é bem confortável, sabe. Pra bater, pra fazer várias combinações. É, ela é em malha, malha leve. É, eu acho que, mais uma vez, faltou, assim, uma descrição melhor do tecido. Eu sinto falta disso, sabe. Eu sempre olho as composições. Mas, enfim. Tá super bonita. Parece ser bem basiquinha. Dá pra fazer várias combinações. Shortinho, jeans, é, peças, mas, inclusive, chiques embaixo. Acho que dá pra brincar bastante com ela. Essa daqui eu também gostei bastante. Me chamou a atenção a cor. Essa cor tá super em alta. É, aquele tipo de peça que você também vai combinar com várias outras peças. Ela tem esse nozinho na cintura. Então, quem não curte, é, talvez não seja o tipo de peça ideal. Ela não fica muito curta, pelo que eu vi na foto. Mas, ela é levemente mais curta. O valor dela, R$35,99. Ela vai do tamanho PP ao tamanho GG. Ela também fala ali na descrição que ela é em malha. Sem muitas, é, explicações do tecido. Mas, enfim, né, gente? Acho que deu pra ter uma ideia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho. Deixa nos comentários qual foi a peça que vocês mais curtiram, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.